público, que é o conjunto de anúncios, é o público que você vai atingir. Então aqui ele trabalha junto com o Pixel do Facebook, o Pixel é um código que você coloca no seu site para ele conseguir registrar quem acessou seu site, se teve um cadastro, um lead que foi gerado no seu site, você tem que configurar isso no seu site, mas tem um plugin? Então eu tentei usar o plugin no WordPress do Pixel, não funcionou legal. Tem esse aqui, o PixelCat, foi esse que você usou? Deixa eu ver a carinha dele aí, não. Então utiliza esse aqui, o PixelCat, é um plugin que tem a versão gratuita, que já vai atender, tem uma versão premium também, mas na maioria das vezes não é necessário, você vai instalar esse plugin, configurar o Pixel, configurar tudo. A gente tem uma aula desse plugin, de como configurar, eu vou pedir para liberar de bônus lá para vocês. Você vai precisar fazer isso no seu site, para você conseguir usar o gerenciador de anúncios, tá? É, eu fiz e não deu certo, foi o que eu falei para ti. Fala! Então aí você assiste lá a nossa aula, faz seguindo lá o passo a passo. E aí no Pixel você vai colocar qual a página de obrigado do seu cadastro ali, da sua página de captura. Toda vez que alguém chegar na página de obrigado, vai marcar que foi um lead, um lead gerado. Então obrigatoriamente para essa campanha funcionar, você tem que estar fazendo isso. Se não você vai usar aquela campanha de tráfego, que eu mostrei no começo. A de tráfego não precisa necessariamente estar com o Pixel, porque ela só vai enviar visitas para a página e não vai contabilizar se teve lead. Agora a de conversão precisa ter o lead, o Pixel cadastrando, né? E quando você vai cadastrar o Pixel, você vai selecionar aqui o Pixel. Eu apertei justamente esse link aí que eles têm, o próprio gerenciador, ele tem um link. E eu escolhi o Wordpress, o Woodcommerce e instalei o Woodcommerce, mas não sei o que lá que ele mandou, o plugin do Facebook. É, por aqui é um pouquinho complicado mesmo de entender. Mas na videoaula você vai ver mais claro. Aí você vem aqui. Oi. Só vou voltando um pouquinho antes. Quando eu trabalho com... Se eu coloco o marco conversões, eu também não poderia estar encaminhando essas pessoas lá para além de paging? Sim. No caso, para a venda? Bom, só se você for fazer a venda direto no site. Tipo no e-commerce, colocar o botão de venda lá direto no site. Se não, você vai usar o de tráfego. Porque aí vai ser visitas para a página, direto. Sem conversão. A conversão você não vai medir por aqui. Você vai ter que ter o seu próprio controle lá, se as pessoas estão respondendo o questionário, se estão entrando em contato, se estão ligando no seu telefone. Você vai medir pelo resultado que você está tendo. A diferença, então, aqui nesse caso, é só no caso, quando eu escolho a conversão, é de ter o acompanhamento de número de pessoas que estão acessando essa captura. A diferença é exatamente essa, ou é o não. Exatamente. Porque às vezes tem, eu me confundo um pouco, assim, na conversão com o tráfego. Mas aí eu penso assim, bom, eu quero vender, então eu vou para a conversão também, que poderia ser, né? Vamos colocar. Mas não, mas aí você está falando que o ideal é optar pelo tráfego para que a pessoa vá diretamente para aquela página de venda. Mas eu poderia estar usando o conversão também, não? Pode usar o conversão e ele tem o comprar, que é o evento comprar. Só que isso só vai funcionar se você estiver vendendo no site. Porque a pessoa tem que chegar até a página de compra. Compra finalizada. Se não, ela não vai conseguir contabilizar essas compras no seu site. E aí não vai funcionar essa conversão. Certo. O de tráfego, ele vai contabilizar cliques no anúncio. Ou visitas à página. Esse anúncio é feito simultâneo no Facebook e no Instagram? Isso, nos dois. E aí você pode selecionar. Também, separado. Já mostra aqui. Então, aqui nessa parte de conversão, você tem que estar com o pixel mesmo. Senão, você usa aquele de tráfego e coloca cliques no anúncio. No seu caso, Rodrigo, como você não vai vender diretamente no site, você vai chamar o cliente para uma reunião, para uma conversa, você vai usar o de tráfego. Tráfego, né? Isso. Quem está fazendo lead, você vai marcar aqui, cadastro. E aí toda vez que alguém se cadastrar, ele vai contabilizar aqui no Facebook, Instagram aqui, esse cadastro. E aí você vai conseguir ver no seu anúncio quantos cadastros teve. E além disso, ele vai otimizar o seu anúncio por cadastro. Ele vai ver as pessoas que estão se cadastrando e vai buscar pessoas parecidas para se cadastrarem. Então, ele também tem uma inteligência no tipo de evento, né? É merecido, mas está bom. A sua explicação está... Está bem para poder entender. Beleza. Aí você vai descendo aqui. Você pode programar uma data de início, se você quiser. Vou iniciar no dia 24. Você coloca aqui o dia que ele vai iniciar. Ou você deixa a data de agora mesmo, que ele vai iniciar na hora, né? Depois que for aprovado. E você pode definir uma data de término, se você quiser. Que vai terminar aquele anúncio. Aí você escolhe, vou deixar uma semana. Duas semanas, um mês. Ou você deixa aberto. E aí ele vai rodar infinito até você... Até o dia que você vai lá e vai pausar. Aí aqui, público. Então, aqui você também consegue segmentar o público. Então, eu vou falar sobre público já já. Os públicos que dão mais certo. Mas, por enquanto, a gente vai usar o público de interesses. Que foi aquele que eu mostrei lá no Instagram para vocês, né? Quem não tem nenhuma audiência ainda na internet, tem que usar o público de interesses. Que é o único que não precisa de audiência. Quem já tem audiência, consegue utilizar alguns outros públicos que eu vou mostrar já já também para vocês. Então, aqui você vai colocar a localização que você quer distribuir esses anúncios. Você pode colocar nível Brasil. Você pode colocar, inclusive, outros países. Se você quiser, você desmarca aqui, ó. Coloca o nome do país, Estados Unidos. Então, aqui, ó. Pesquisar, por exemplo. Estados Unidos. Coloca lá, Estados Unidos. País, ó. Tá vendo? Ou deixa o Brasil, né? Você vai anunciar para as pessoas que estão naquela região. E você pode também colocar por cidade também aqui. Por exemplo, Santo André. Santo André, ó. Cidade. Ou Estado. E aqui tem o raio de alcance também, ó. Você pode diminuir ou aumentar o raio de alcance em quilômetros. Ele mostra até aqui no mapinha. Vai pegar algumas outras cidades. São Paulo, Guarulhos, Santos. Você pode diminuir aqui, ó. O raio. Ó. Aí vai ser mais específico. E aí, quanto mais específico, menos pessoas, né? Então, aqui, ó. Do lado direito, ele vai dar a estimativa. Aqui, ó. Tá dando de 9.700.000. É 11.700.000. Porque a gente ainda não marcou nada. Só colocamos região aqui. Aí você tem idade. Você pode vir aqui, ó. Segmentar idade. Por exemplo, 25 a 65 mais. Você pode mudar aqui também. Se você não quer diminuir a idade, você pode diminuir o gênero masculino, feminino ou todos. E aqui, ó. Direcionamento detalhado. Aqui você vai colocar os interesses, né? Por exemplo, aqui. No caso da Viviana. Universidade. Aí tem várias universidades, ó. Diferentes. ECC, metodologia, né? Sim, você pode colocar. Vamos ver se tem universitário. Tem centro universitário. Estudante, ó. Tem estudante. Se você colocar estudante e colocar 25 mais, certamente vai ser universitário. Porque a pessoa já terminou. Ensino médio e outros. Você pode colocar aqui outros também. TCC. Vamos ver se tem TCC. Não tem TCC. Metodologia? Metodologia Científica. Não, não tem. Ixi. Tá ruim pra mim. O que mais que essas pessoas se interessam, hein? A BNT. Vamos colocar. A BNT. A BNT. Não? Não. Ninguém se interessa para a BNT. Ó, você pode clicar aqui, ó. Sugestões. Aí tem, ó. Universidade, ensino superior, faculdade. Ah, ensino superior. Pode ir marcando tudo isso, ó. Faculdade, graduação. Graduação. Artigo, você vai criando. Aqui, ó. Tá pegando de 5 milhões a 6 milhões. Tá pra mim, tá bom. 5 milhões vezes 35 reais, tá tudo bem. Aqui você pode definir com mais detalhes. E aí você coloca, ó. E também deve corresponder a... Aqui você vai colocar pessoas que têm algum desses interesses e também outro aqui. E aí você vai limitar ainda mais. Por exemplo, aqui, ó. E-learning. Então, pessoas que são estudantes e também têm interesse em e-learning. Tem que ter os dois interesses. Um daqui de cima e um daqui de baixo. Aí ficou muito específico. Agora não consegue nem mostrar o tamanho. Menos de mil pessoas. É, então não era legal isso, não. Então, é bom quando você mistura coisas que tem bastante gente, né? Por exemplo. Ah, vamos colocar aqui, ó. WordPress. Então, aqui, ó. Pessoas que têm algum desses interesses e também interesse em WordPress. 500 mil. Tá vendo? Ou você pode pegar, ó. EAD, né? EAD. EAD tem aqui, ó. Aí vai ter um desses dois interesses acima. Desses interesses acima. E um desses dois abaixo. Que vai dar de 700 mil a 800 mil. Idioma. Você pode segmentar por idioma. Geralmente a gente não usa. Porque já está usando localização aqui, né? E às vezes tem gente que usa o Facebook em inglês. E aí se você coloca idioma, você vai perder a pessoa. Beleza. E você pode excluir também. Digamos que você não quer uma pessoa que, por exemplo, tem interesse, sei lá, em carro. Carro. Você não quer pessoas que gostam de carro. Você vai excluir. Se você vê que está entrando um público que não é legal nos seus anúncios, você pode excluir aqui também. Ensino médio. Isso. Vamos ver se tem. Você vê que ensino médio também está fazendo TCC. Sim. Ensino médio. Aí você pode excluir também. Ensino fundamental. Vamos, né? Pode excluir país? Não tem fundamental. Não. Se você colocar o país aqui em específico, já vai excluir todos os outros. Se você colocar Brasil, aqui, uma cidade no Brasil, já vai excluir qualquer outro lugar. Beleza. Aí você vai descendo. Aí aqui, ó. Posicionamentos automáticos. Você pode selecionar quais as mídias que você quer usar. Instagram, Facebook. Messenger do Facebook. Audience Network, que são os parceiros do Facebook, que colocam anúncios. Digamos que você só quer um Instagram. Você desmarca tudo. Continuar. E deixa só Instagram, por exemplo. E aqui você consegue editar quais posicionamentos você quer trabalhar. Digamos que eu vou fazer somente para Stories e Reels. Eu vou desmarcar tudo isso aqui. Vai diminuindo cada vez mais o público, né? Vai diminuindo cada vez mais. E aí você marca só a história. Então, você sugere que desmarque o Stories, os Reels? Não. Só mesmo o Instagram? Ou inclui o Facebook também? Como que você trabalha nisso aí? O posicionamento automático funciona muito bem. Se for um post assim de feed, como esse aqui, esse aqui, você pode usar o posicionamento automático, que ele vai adaptar ali para todos os formatos, tá? Só assim, no Stories ele vai ficar um quadrado no meio, né? Um quadrado no meio, mas funciona também. Mas tem um bom resultado quando você anuncia a história? Porque normalmente quando tem, estou vendo a história, quando aparece o anúncio, eu já logo passo para frente. Eu não chego... Para mim, pessoalmente, não funciona. Tem que testar, Rodrigo. Tem que testar, colocar e testar. A gente também faz para Reels e Stories, né? Tem que testar. Às vezes dá resultado, às vezes não. E nem todo mundo é igual a gente, né? A gente tem que pensar que nem todo mundo tem o mesmo hábito que a gente. Tem pessoas de todos os jeitos na internet. E tem muita gente que só usa Stories, né? Que só vê Stories. Tem muita gente que só vê Reels. Então, você acaba atingindo essas pessoas também se você usa vários formatos, né? E o posicionamento manual também funciona muito bem no só para Instagram. Porque o Instagram é o que está tendo mais visibilidade hoje em dia. Então, se você deixar só Instagram, também funciona muito bem. E se você for fazer um anúncio assim, no formato do Reels, do Stories, aí você vai ter que marcar só Stories e só Reels aqui. Tá? Ou você pode fazer um com todos juntos também. Lá na hora que criar o anúncio, eu vou mostrar, dá para você colocar artes diferentes para cada um, vídeo diferente para cada formato. E fazer um com todos, mas completo. Então, Reels, eu não preciso criar um outro anúncio só para o História, com o formato do História, então não. Eu tenho a arte... Eu tenho a arte com esse mesmo anúncio, eu posso estar direcionando a arte para canal diferente. Isso. Você pode selecionar uma arte para cada formato, né? Beleza. Aí aqui, está completo aqui o público. Aí não é...